E ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a madrinha E ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a vizinha Sua mãe nem desconfia, ela tá dando a sentadinha Ela vai, ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando E ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a vizinha E ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a madrinha Sua mãe nem desconfia, ela tá dando a sentadinha Vai, ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta, renda, tudo aguenta Quebra tudo Aí brother, empurra no seu paredão, filho